O tempo mudou na política de tabela. O candidato a prefeito Alex Avancini do PDT recebeu nesta quinta-feira o apoio do vice-prefeito do município, Adilton Santos, do PT. Alex Avancini é uma pessoa muito querida, penquista aqui em tabela. Estivemos juntos com a participação dele no G8. Ele foi um dos fundadores, eu, Dino e ele. As primeiras reuniões do G8 aconteceu comigo, Alex e o companheiro Dino Pereira. E hoje o PT achou por melhor apoiar o companheiro Alex Avancini, que é um partido aliado da base do governo do Estado, que é do PDT. É uma pessoa que apoiou a campanha da nossa presidenta Dilma, apoiou a candidatura do nosso governador Jacques Wagner. Então é uma parceria que vai dar certo, tenho certeza, e vamos caminhar rumo à vitória. Tem uma satisfação muito grande estar com o PT, porque o PT é da mesma base do PDT também. E o PDT e o PT com essa parceria, junto com todos os candidatos da coligação também do PDT, PT, PSD, PSOL, vamos fazer uma grande conjuntura e ganhar o governo para governar no novo projeto, o projeto da renovação política. Está na hora do novo, está na hora de colocarmos um prefeito que tenha uma história com o município e que busque todo tipo de parceria, junto com os fazendeiros, comerciantes e pessoas de bem, patriotas do município, que queiram desenvolvimento social para o município.